Olá pessoal, meu nome é Kelly e olha que lindo esse trabalho da Rosa Queiroz. E hoje nós vamos desse lindo crisântemo com a nossa amiga Thay Mafra. Aguarde! Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Fica até o final dessa aulinha, tá gente? Hoje a aulinha vai ser com a Thay Mafra, que é da casa das artesãs, quase que não sai. A Thay, ela tá explicando como que ela fez o lindo crisântemo com o frisador da gérbara. Gente, tá muito linda, é um crisântemo muito bonito e vale muito a pena você assistir essa aulinha da Thay porque tá um show de bola, tá bom? Depois deixa bastante comentários aí pra Thay, pra ela ficar bem feliz, tá bom gente? Então não perca nada, não pula o vídeo e assista esse vídeo até o final, combinada? Olá minhas amoras, tudo bem com vocês? Lá venho eu mais uma vez, né? Aqui mostrar um pouco do meu trabalho, né? E eu vou fazer pra vocês esse mini crisântemo aqui, né? Vou tá tentando ensinar pra vocês como é que eu fiz, né? Ó, eu vou precisar de uma tirinha, né? De EVA, coisa pouca, só mesmo só pra dar um suporte, né? Aqui a mangueira, né? De macarrão, dessas que eu boto em cadeiras, né? Tesoura, cola, arame, alicate e a nossa ferramenta, certo? Então vamos dar início. Ó, eu vou pegar aqui, fazer um pequeno ganchinho, né? Aqui no meu arame, né? Pra dar aquele velho suporte bacana, né? Pra ele segurar. Ele tem encapado já, né? Ele tinha esse pedreiro encapado, mesmo foi o arame encapado que eu tinha contado. Só que aí eu quis reforçar mais ele ainda, né? Então eu fiz o quê? Vou pegar aqui, ó. Vou passar aqui a cola. Ó. Aí eu vou enrolando aqui, né? Esse aqui é tão prático que todo mundo acho que já sabe até fazer esses rolinhos aqui. Então não precisa também estar muito... É, demonstrando porque você já tem uma base mais ou menos fazer esses rolinhos. O rolinho não precisa ser muito grande, não. É só mesmo pra gente ter aquele suporte dele segurar o que a gente vai precisar, que ele segura, tá bom? Aqui ele só tem um centímetro, né? Dessa parte aqui ele só tem um centímetro por quinze, né? Ó. Fiz um enrolinho, certo? Aí eu venho, vou logo ensinar aqui pra vocês como é que eu corto, ó. Né? Tá aqui, só no ponto a gente corta. Eu gosto muito de cortar ele assim. Né? Fazendo essas aberturas bem aqui. Eu acho que acaba ficando melhor até pra gente fazer um trabalho bacana. Tá? Bem bacana mesmo. E ó, a gente vai cortando ele todinho aqui. Eu corto assim, né? Pra fazer o biquinho dele como eu gosto. Ó. Dando continuidade, né? Ó. Já tô quase finalizando já. Né? Ó. Sempre intercalando. Onde tiver as entradinhas, pode colocar. Né? E ela vai ficando super top, cara. Eu amo, amo, amei, 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 amei. Né? Um pouco de cola pequena, descolar. Quase finalizando já. Ó. Falta apenas duas. Já coloquei oito, vou pra nona agora. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Não. Aí vocês fazem, né? A quantidade que vocês acharem melhor. Se é com dez, se é com cinco. Né? Eu particularmente gostei com dez. Né? Achei que com dez pétalas ela fica muito bonita. Ela fica bem cheia. Né? E aí ela fica muito top. Ó. E agora vamos vim com a nossa cepa. Ó. A cepa, a frisade da cepa eu não trouxe pra vocês porque eu tenho muita cepa frisada. Né? E aí eu já trouxe ela já pronta, né? Pra mim é só colocar aqui. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Ó a minha mangueira. Né? Posso ter um chiquinho de cola bem aqui só pra... Pra que ela vai dar garantia. Né? Agora eu vou e puxo aqui, ó. Dobro. Esse aqui eu não quis colocar... É... Fita floral. Né? Eu... Quando eu comprei essa mangueira aqui, eu achei ela muito top. Muito bonitinha. Né? Então eu não quis usar. Né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu vim aqui porque o Jorge me pediu, né? Pra mim fazer um vídeo ensinando. E tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Né? E mãos às obras. Olá, minhas amoras. Eu me chamo Tags Mata. E vim mostrar pra vocês como eu fiz meu arranjo do crisântulos. Com o crisador da gêmea. Ó. Eu fiz um rolinho. Meu arame mais ou menos de 20 centímetros. Né? E a gente vai agora preparar pra vocês como que a gente fez. Ó. Eu cortei todos eles. Né? Aqui tem 10 pedras. Ó. Eu cortei todos eles dessa forma aqui, ó. Né? A gente vai fazer como? A gente vai pegar a primeira pétala. A gente vai colocar ao contrário. Ou seja, todas elas a gente vai colocar ao contrário. E passa a cola em toda a extensão dela. Né? Ó. E vai nos fechar. Ó. Vamos fechar ela. Abraça a linha com saudade. Não. Fechei a primeira. Certo? Bem fechadinha. Vou botar minhas pétalas subviradas já pra mim. Pra ficar até melhor pra mim. Ó. A segunda. Da mesma forma que eu passei a cola na primeira, eu vou passar na segunda. A cola aqui não tá muito boa, né? Tá assim, um pouco assim. Parece um gel. Ó. E a gente vai intercalando ela. Ó. Lá fica nascendo. Conforme for a gente for colocando as pétalas, ela vai começar a dar o sentido dela. Né? Aqui eu vi uma amiga minha, né? Fazendo, fez uma, né? Com a pétala do próprio crisântamo. Né? Eu achei muito massa. Né? Eu creio que foi no crisântamo, não lembro. Né? E aí eu fiquei apaixonada. Né? Eu já tinha vontade de fazer e aproveitei que eu não... Já que eu não tenho o do crisântamo, o do... O do próprio crisântamo, então, a gente vai fazer na gênera. Ó. Sempre intercalando. Ó. Já vai começando a dar o formato. Ó. Viu? Ó. Sempre intercalando. Sempre intercalando pra poder ficar uma... Uma coisa bem bacana. Eu super amei fazer. Marin corなる e... Ficora. 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 Vou적ia uma coisa bem bacana. Ficora.